Ela sai dos alemão, vem pra serra pra fumar maconha Toma, toma, toma pau piranha Toma pau piranha, toma pau piranha Toma, toma, toma pau piranha Elas querem fuder, elas querem ficar fortes É o DJ Vitinho, porque ele é do corre Então fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Escuta o B7, vai piranha sobe Vai piranha, vai piranha, vai piranha desce Rajada de xereca pros caras que é o 5 e o 7 Vai piranha, vai piranha, vai piranha sobe Vai piranha, vai piranha, vai piranha desce Rajada de xereca pros caras que é o 5 e o 7 Rajada de xereca pros caras que é o 5 e o 7 Hoje ela quer sucesso, hoje ela quer sucesso Hoje ela quer sucesso, não fica de quatro, ela faz sexo Sexy, 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 sexy Pica de 4, pica de 4, pica de 4, que lá foi sexy Sexy, 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 sexy Pica de 4, pica de 4, pica de 4, que lá foi sexy Sexy, 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 sexy Pica de 4, pica de 4, pica de 4, que lá foi sexy Sexy, evitindo PC, avisa pra concorrência aí, pros moadinha Nós não quer medo não, nós quer respeito Ela sai dos alemão, vem pra serra pra fumar maconha Toma, toma, toma pau piranha Toma pau piranha, toma pau piranha Toma, toma, toma pau piranha Elas quer fuder, elas quer ficar forte É o DJ Vitinho, porque ele é do corre Então fica de 4, pica de 4, pica de 4, escuta o P7 Ha! Vai piranha, sobe Vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha, desce Rajada de xereca pros caras que é o 5, 7 Vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha, sobe Rajada de xereca pros caras que é o 5, 7 Rajada de xereca pros caras que é o 5, 7 Hoje ela quer sucesso, hoje ela quer sucesso Hoje ela quer sucesso, então fica de 4 que lá faz sexo Sexo, 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 sexo Pica de 4, pica de 4, pica de 4 que lá faz sexo Sexo, 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 sexo Pica de 4, pica de 4, pica de 4 que lá faz sexo Sexo, 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 sexo Sexo, pica de 4, pica de 4, pica de 4 que lá faz sexo E aí evitindo o PC, avisa pra concorrência aí ó Pros moadinha, nós não quer medo não, nós quer respeito TUM 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 TUM